Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha primeira compra no supermercado do mês de agosto. É uma pequena compra e eu nem estava preparada pra ir no mercado, então, eu nem fui com a minha lista de compras. Eu passei no mercado pra comprar alguma coisa pra fazer de janta, então, aí peguei mais alguns itens. Então, é pouca coisa, como vocês podem ver. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, eu vou começar com esse aqui, ó, peguei alguns itens que não é nem higiene, nem alimentação, nem limpeza. Olha que graça esse kit escolar aqui que eu peguei pra Alice. Ela me pediu, né, na verdade. E vem um apontador, olha que amor, uma borracha, dois lápis e uma caneta. A caneta é minha. Foi R$ 9,90. Eu peguei esse kitzinho aqui por conta que eu tive que pegar alguns materiais pra Alice, não, pros meninos. E as coisas dos meninos não estão aqui porque eles não deixaram mostrar, eles já abriu, eles já colocaram no estojo, gente. Aí, como eu peguei pros meninos, a Alice também pediu, então, eu comprei pra ela. Aí, eu peguei esse kit porque eu quero essa caneta pra mim. E eu achei uma graça, né? Por mim, eu ficava com o kit todo, mas... Eu vou pegar só a caneta, o resto é da Aliceinha. Aí, aqui, o Eberton pegou pra ele esse kit de meias aqui, que tava R$ 12,90. Três pares de meia, cano longo. A gente achou barato. Lá no Big, gente, esqueci de comentar pra vocês, foi o Walmart, né? Que aqui na minha cidade se chama Big. Tinha várias roupas em promoção. E eu encontrei essas duas camisetinhas aqui, no tamanho da Alice, por R$ 7,90. Achei bem baratinho, então, eu comprei, assim, pro dia a dia. E, olha só que amor, uma pena que não tinha camisetas pros meninos, não tinha no tamanho deles, nesse valorzinho. Assim, tinha várias roupas por R$ 7,90, gente, várias, mas tudo tamanhos, assim, menores, tamanhos menores. Aí, peguei essas duas, as duas foram R$ 7,90. Por R$ 7,90 também, eu peguei esses dois tapetinhos aqui. Olha, pro banheiro. Eles são um tapetinho todo de tecido, então, eu posso colocar na máquina com facilidade pra lavar. Porque aqui em casa, gente, eu gosto de praticidade. Tudo tem que ser lavado na máquina. Se não, não funciona. Mas, enfim, ó, R$ 7,90, eu peguei. Esse aqui é oval e esse aqui é retangular. Ó, tá? R$ 7,90. Tava na promoção. Vindo aqui pra alimentação, eu peguei alguns biscoitos pras crianças, ó. Esse fit, essa aqui de limão e cereais e essa aqui de morango e cereais. Tava R$ 3,29, se eu não me engano. Peguei esse cookies da Lacta, Laca. Esse aqui, gente, eu peguei mais uma unidade que eu já comi, que é muito gostoso, tá? Então, eu vou deixar pras crianças. E foi R$ 2,29, tá? Peguei belvita de maçã e canela, que os meninos adoram. E tava dois e pouco, eu não lembro o valor, mas não era promoção e nem tava caro, tava o preço de sempre. Eu peguei esse fruit, é, fruit, bits, eu não sou boa com o inglês, gente, na pronúncia do inglês. Então, não sei como é que pronuncia, mas é, é barrinha de frutas. Barrinha de frutas tava R$ 2,98, tava na promoção. Se eu não me engano, era de R$ 5,98 por R$ 2,98. Então, como ele tava com o preço mais em conta, eu peguei pra experimentar. Não sei como é que é, só vou saber quando eu abrir. Peguei também essa passatempo aqui, Nutri Active, de... Essa aqui é a de chocolate. Dois pacotinhos, que tava dois e pouquinho. Aí, de bolacha foi isso. Bom, aqui eu tenho essa massa folhada, que nós já testamos, é maravilhosa, gente. Dá pra ver, olha, mas é caro isso aqui, gente. Muito caro, é R$ 8,70, se não me engano. É muito caro, mas é uma delícia, assim, pra fazer... De... Pra comer, assim, eu gosto de fazer um lanchinho, assim... Um lanchinho gorduroso no domingo, às de tarde, assim, pra comer. E... Essa massa folhada é uma delícia. Vamos lá. Aqui eu tenho leite de coco, que eu quero repetir uma receita de bolo de milho, que é leite de coco. Que o bolo de milho que eu fiz com leite de coco tava uma delícia. Então, as crianças pediram pra eu fazer de novo. Eu comprei, não lembro o valor. Eu comprei o doce de leite de novo, da aviação. E dessa vez, eu encontrei nesta embalagem aqui, ó... De plástico, que é mais barata, gente. Normalmente, eu compro num vidrinho, assim, que eu pago R$ 17,00. E... Aí, eu encontrei essa aqui. E o vidro tem 600 gramas, e é em torno de R$ 17,00. E esse potinho aqui, de 400 gramas, tava R$ 8,00. Então, se eu comprasse dois desse, não valia o preço de um vidro. Então, eu peguei esse aqui. Eu li os ingredientes, e é o mesmo que o do vidrinho. Eu espero que o sabor seja igual. Tá? Então, doce de leite da aviação, gente. Uma delícia. Bom, pepino em conserva, que todo mundo aqui ama, menos a mãe. E esse aqui tava na promoção por R$ 3,00 e pouquinho. Eu não lembro o valor exato, mas era R$ 3,40. Eu acho que o R$ 3,29 ou R$ 3,39. Ovinhos de codorna em conserva. Ai, a gente ama também. Essa marca Jureia, que é muito bom. E tava em torno de R$ 13,00. Pouco caro, né, esse ovinho. Aqui tem uma sardinha com molho de tomate. Isso aqui é do Eberton. Ele que come essa sardinha lá com molho. Eu não sei o valor. Essa maionese que a gente sempre compra de ovos caipira, ovos de galinha caipira. Uma delícia, gente. Vale a pena experimentar. E é em torno de R$ 10,00. Aqui também eu tenho esse melão, gente. Olha que interessante. Eu já tinha visto várias vezes no mercado, mas eu nunca tinha comprado, porque eu achava ele caro. Hoje, quando eu fui comprar melão, ele tava o mesmo valor que os outros melões. Então, que foi 3, não, 4, mais ou menos R$ 4,50 o quilo. Então, eu peguei dele. O melão não tava com preço muito bom. Normalmente, eu pego o melão espanhol por um valor bem mais em conta. Só que hoje o melão espanhol tava caro, então eu resolvi pegar desse aqui pra experimentar. Melão dino, gente. Tô ansiosa pra abrir, pra ver que cor que ele é por dentro. Esse aqui é branquinho, verdinho, laranjinha. Vamos ver. E peguei um quilo de limão, que tava 4 e pouquinho. Aqui eu peguei esse açúcar aqui, pra glaçucar. Que faz uma série de coisas ali. E é açúcar bem fininho, né? Eu não tenho mais comprado açúcar refinado. Faz muito tempo que eu não compro açúcar branco, gente. Eu só compro açúcar demerara. Mas é pra uma receita que eu não sei se com açúcar demerara vai funcionar. Então, eu resolvi comprar desse aqui. Só não lembro o valor. Ele não é um açúcar muito barato, né? Comparado ao açúcar refinado comum. Uma farinha de trigo, que foi 2,25. Fermento, que foi 2 e pouquinho. E aqui tem umas sopinhas que o Eberton pegou pra ele. Tem vezes que o Eberton chega tarde. Ele janta na empresa. Mas ele mesmo assim, ele chega em casa com fome. Pra mim, não é fome, é ansiedade. Mas enfim, ele disse que tem vontade de comer uma coisinha antes de dormir. E não pode ser muito pesado, né? Tem que ser uma coisa leve. E ele pegou essas sopinhas, ó. Esses caldinhos pra ele. Nem sei o valor. Bom, viram que foi pouca comida, né? Bem pouquinho. E aí, aqui, gente, tem algumas outras coisas de higiene. Eu peguei esse conjuntinho de escova pra Alice. Comprei novamente mais escovas pra trocar as escovas. Peguei... Ai, gente. Aparelho de barbear. Esse aqui é meu. Da Bic. Soleil. Esse aqui é aquele conjuntinho que vem o aparador junto. Eu já mostrei em vídeo, gente. Desde o último vídeo, ele dura bastante. Só que eu não tenho muito pelo, gente. Eu sou uma pessoa que eu depilo as pernas. Assim, como é que eu posso dizer? Não, eu não preciso usar cera porque eu tenho muito pouco. Muito pouco. Dá pra mim depilar, assim, de dois em dois meses. É muito pouco. Fininho, muito pouco. Né? Mas embaixo do braço tem que depilar, né? Um dia assim, um dia não. Mas as pernas, gente... As minhas pernas são uma maravilha. Graças a Deus. E... A virilha também tem um pouco. Então, as giletes pra mim duram bastante tempo. Tá? Dez... Dez não. Doze reais. Esse conjuntinho aqui, gostei bastante. Então, é a segunda vez que eu compro. Peguei uma pasta dental pra mim e pro Everton. Aqui o Omo tava R$17,89. Peguei. Amaciante. Deixa eu explicar aqui, gente. O amaciante tava em torno de R$10,00 esse Comfort aqui. Puro Relax, de um litro. Que é muito bom. E eu comprei esse Comfort aqui. Comfort? Que eu nunca tinha visto. Que é esse aqui, olha. Vamos ver se foca. Olha. Comfort concentrado de orquídea e morango silvestre. Pensa numa coisa cheirosa. Quando eu cheirei no mercado, todos os filhos quiseram cheirar também. E aí... Eu disse assim, ai que delícia isso aqui. Aí o Enzo me cheirou e disse, mãe, é de comer. Porque ele tem cheiro de iogurte. Eu tô ansiosa pra testar nas roupas pra ver se vai ficar um cheirinho. Tá? Então vamos lá. E esse aqui foi caro, tá? Esse aqui foi R$8,90? Cara, é R$8,90? É. É o preço, né? R$8,90. E esse aqui foi R$10. Tá na promoção. Peguei também... Esse limpol gel de calêndula. Concentrado. Porque eu e o Eberton decidimos comprar um... Um sabão de louça. Diferente. Porque ultimamente a gente tem percebido que o sabão de louça não tá fazendo espuma. A gente já trocou as marcas e a gente não tá se agradando. Então a gente resolveu pagar... Pagar mais caro. Por esse concentrado, que é diferente, né? Pra ver se vai nos agradar. Tá? Então foi em torno de R$5,00. 511. Ele é bem pesado. 511 gramas. E por fim, papel higiênico. Esse Dualette Elite Premium Folha Tripla. Que tava em promoção por R$12,00 e pouquinho. Ele é mais caro, esse da Folha Tripla. E ele tava com o preço da Folha Dupla. Com 12 unidades. Então, pegamos dele. Certo? E foi isso, gente. Essa foi a nossa primeira Compreendo Supermercado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Um super beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau!